Música A Assembleia Legislativa encaminhou nesta quarta-feira as doações recolhidas para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que provocaram destruição e mais de 200 mortes em Petrópolis Roupas, brinquedos, produtos de limpeza e higiene além de água e alimentos foram recebidos na sede da Alerje mais de 100 caixas foram levadas para a escola doméstica Nossa Senhora do Amparo no município da região serrana O diretor de patrimônio da Alerje fez um balanço sobre as doações e deu orientações para as pessoas que ainda pretendem colaborar São pessoas que estão extremamente necessitadas tem muita gente doando, mas tem muita gente precisando e não tem tempo para acabar isso enquanto tiver pessoas precisando a gente tem que estar fazendo esse trabalho A única coisa que nós estamos pedindo, Natália, é o seguinte que essas doações venham já separadas em caixas devidamente já selecionadas por exemplo, roupa de crianças adultos, feminino, masculino em caixas separadas, anotadas com um lembrete em cima das caixas isso ajuda muito as pessoas não ficam perdendo tempo com isso separando e tal porque as pessoas que precisam têm pressa e quanto mais rápido entregar isso, é melhor a gente pede que hoje estão precisando de muitas coisas para as crianças estão precisando muito estão pedindo isso O presidente da Alerje, deputado André Siciliano destacou que além das doações a Alerje deve se dedicar a discutir maneiras de atender a toda a população que mora em áreas de risco Tão importante como fazer doações acompanhar essas doações mas a gente vai precisar aqui ainda esse ano votar para que a gente possa ter para o próximo ano, ou ainda esse ano recurso significativo para relocar as famílias que moram em áreas de risco não só em Petrópolis mas em toda a região serrana e em alguns lugares também em outras regiões também do Estado então é preciso relocar essas famílias que estão em áreas de risco quer que seja na região serrana quer seja aqui da Baixada Fluminense ou na região norte e noroeste a gente precisa relocar a família precisamos tratar isso com muita tranquilidade mas com segurança para que a gente não tenha que viver uma nova tragédia a médio e longo prazo quem ainda quiser colaborar pode trazer as doações para o saguão do edifício Lúcio Costa sede da Alerje o endereço é Rua da Ajuda número 5 no centro do Rio o material pode ser entregue das 9 da manhã às 6 da tarde participe E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto